E a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social dá continuidade a um programa que visa fomentar a agricultura familiar e alimentar as famílias mais carentes. A iniciativa permite que a Prefeitura de Varginha possa adquirir produtos diretamente de pequenos produtores para doá-los a instituições que são responsáveis para distribuí-los aos mais necessitados. O Ministério da Cidadania destinou ao município de Varginha quase um milhão e meio de reais para compra de alimentos dos produtores da agricultura familiar e doação simultânea às entidades cadastradas no programa Alimenta Brasil e no Conselho Municipal de Assistência Social. Esse sistema aqui é um sistema do governo federal, é o PAB, Programa Alimenta Brasil. O governo faz um repasse de uma verba para a gente, a gente tem os produtores cadastrados, a gente divide esse valor igualmente entre os produtores. E nessa cota a gente tem uma lista de produtos que eles podem trazer. Então esses produtos são informados a eles, informados as quantidades e eles vão trazendo mediante agendamento. São alimentos de qualidade, alimentos de primeira linha, não são alimentos de reuso nem alimentos que estão sendo perdidos na plantação. Então é coisa de excelente qualidade, se não for assim a gente devolve, a gente não aceita o produto produtor que não for de excelente qualidade. Em Varginha estão inscritos no programa de alimentos do município 215 agricultores, que deverão comprovar a produção própria para estarem aptos à venda ao programa. Essa entrega é diária pelo grande volume de produtores e pelo volume da verba. Então a gente aqui, a gente está hoje, nesse primeiro momento, comprando os produtores de segunda a quinta-feira, na média de 10 a 15 produtores dia. E o recebimento dessa entrega é feita pelo governo federal, diretamente em conta dos produtores. Todos os produtores que entregam até o dia 28 do mês em vigência, eles recebem até o dia 15 do mês sequente. Então o pagamento é até dia 15 do mês sequente na conta direta do produtor. Com a verba destinada pelo Ministério da Cidadania, a cota de cada produtor será de quase 7 mil reais. A importância para a ADRA é salvar uma vida de cada vez. Esse é o nosso objetivo e através desse projeto nós temos alcançado cerca de 120 famílias semanalmente. É um ótimo alcance social de pessoas carentes que realmente estão necessitando de ajuda. É muito gratificante você saber que está amenizando a fome das pessoas aí fora, juntamente com o município, com a porte do município. É muito gratificante, é muito importante para a comunidade e para nós também, enquanto terceiro setor. Todas as segundas-feiras nós estamos atendendo 50 famílias. A gente tem uma lista de 23 entidades cadastradas aqui no município de Varginha. A gente faz a partilha do produto recebido no dia entre essas entidades. Só que às vezes a entidade não comporta receber todo o volume adquirido pelo banco. Então a gente guarda o material que não é tão perecível e passamos para a entidade do dia seguinte. Agora é importante que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mantenha a regularidade dos repasses para que o governo municipal tenha recursos para dar prosseguimento ao programa. Então, vamos lá.